Estou aqui em um outro ponto do rio Olha só o fluxo de água É muita água Graças a Deus aqui já é dentro de barragem de Capivara Apesar da barragem praticamente vazia Mas quando está aceito fica totalmente coberto Olha aí Moisés, hoje ela aumenta Pegar a cota de tarde aqui hoje vai dar resultado Pegar a cota de tarde aqui hoje vai dar resultado Obrigado